Me chamo de grosso Mas sei tratar a qualquer cidadão Até representa que eu tenho cultura Eu aprendi na escola do mundo Não foi falquejado em bancos colegiais Eu não teve tempo de ser vagabundo Porque quem trabalha vergonha não faz Eu trabalhava, ajudava meus pais Sempre levei a vida de peão Porque no tempo que eu era rapaz Qualquer serviço era uma diversão Lidava no campo cantando para os bichos Porque pra cantar eu trouxe vocação Por isso até hoje eu tenho por capricho De conservar a minha tradição Eu aprendi a dançar aos domingos Sentindo o cheiro do pó do galpão Pedia licença, peiava do pingo E dizia adeus assim de mão em mão E quem conhece o sistema antigo Reclame por cartas seu instrumentinho São documentos que eu trago comigo Porque o respeito eu acho muito lindo Minha sociedade é o meu CTG Porque nela enxergo toda a antiguidade E não se confundo eu explico o porquê O traje das moças não são a vontade E se por acaso um perverso sujeito Querer fazer uso em abusos de agora Já entra o machismo impondo respeito E arranca o perverso em seguida pra fora Larará-lámar Larará-lámar Ô mocidade, associem com a gente Vá no CTG e leve os documentos Vão ver de perto que danças decentes E que sociedade de bons casamentos Vá ver a pureza, vá ver a alegria Vá ver o respeito desta sociedade Vá ver o encanto das belas guris Que possa lhe dar uma felicidade Lá 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 lá... Música